Desafio do eliminado check. Oi pessoal, o Multishow me convidou pra montar a minha escolinha de vôlei com os brothers que ainda estão lá no BBB23, então vamos lá. Bola fora é aquele que tá sempre equivocado, não dá uma bola dentro. O Fredinho. O Fred com certeza é o que dá a bola fora ali dentro. Ok, eu prefiro manter a distância fora da casa. Esse com certeza vai me seguir me, porque me tirou, tirou o cowboy, eu tô revoltada mesmo. Atacante. Tá sempre pronto pro ataque em qualquer situação. Eu acho que essa é a Bruna, ela tá sempre pronta pra uma briga, pra uma confusão ali dentro. Treinador. É o que sabe fazer tudo que acha e que manda no jogo. Olha gente, essa com certeza é a Larissa, é uma pessoa que eu vi ali dentro o tempo inteiro, querendo mandar na casa, o que fazer. Destaque da partida é o protagonista do BBB23. Esse pode ser eu, gente, não pode mais já sair. Eu acho que agora vai ser o Facinho. Ele tomou ali uma reviravolta, todo mundo ficou assim, o que o Facinho fez? Mas eu gostei muito da atitude dele, gente. Barraco do time. Não jogou bem, virou planta no jogo. Esse com certeza é a posição da Marvel ali na casa. Acho que ela deveria ter tomado algumas posições ali dentro. Pede desafio. Aquele que se for rever as atitudes seriam desmascarado. Pode ser o cara de sapato, eu acho. Ele nunca aceita, sempre a verdade dele. E é isso, gente. Tô muito feliz, muito obrigada pelo convite. E assim eu me despeço de vocês, tá bom? Beijão!